E agora, no Festival da Sustentabilidade, uma palestra sobre casas ecológicas e o Tiny House, ou casas minimalistas. O Robson Lunardi vai bater um papo bem interessante sobre essa vertente da construção civil e esse modelo de vida diferente que ele e sua família vivem. O Nilson Dias está preparado lá no Instituto Pindorama, em Nova Friburgo, para conduzir esse bate-papo. Boa palestra, pessoal! Agora é contigo, Nilson! Obrigado, Bela! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao último dia da nossa quinta edição do Festival da Sustentabilidade 2021. Pela primeira vez online, todos os anos a gente teve esse evento de forma presencial aqui em Nova Friburgo, no Teatro Municipal da Cidade, na Praça do Suspiro. Esperamos que no ano que vem, em 2022, a gente possa se encontrar pessoalmente. Já fica antecipadamente aí o convite para todos os palestrantes e todas as pessoas que estão assistindo a essa edição do festival online para colocar na agenda aí que em 2022, se Deus quiser, estaremos juntos. O festival presencial geralmente acontece no feriado de 7 de setembro, porque é uma data que geralmente as pessoas conseguem aproveitar mais para viajar e aqui em Nova Friburgo coincide com o período de seca. Então, isso proporciona para a gente uma segurança maior para a gente estar montando as estruturas na praça, porque a gente monta geodésica, monta uma série de estruturas de bambu para ocupar essa praça com um grande evento, com as oficinas, com o mercado sustentável, enfim, várias iniciativas. Então, já fica aí antecipadamente o convite para 2022, 7 de setembro, anota aí na agenda, sempre com muitos palestrantes internacionais e, enfim, é um evento imperdível. Quem já veio sabe o que eu estou falando, né? Pessoal, na palestra de hoje, para a gente finalizar, a gente vai estar falando sobre um tema que é muito prioritário aqui no Pindorama, que são as construções sustentáveis, porque a gente sabe que a construção civil é uma das maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa, pela extração de materiais do nosso planeta de uma forma nada ecológica, né? Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre casas ecológicas e sobre um modo de vida mais simples, né? Com a presença aí do Robson e da Isabel, tá? Deixa eu chamar o Robson aqui. Opa, querido, tudo bem? Olá, olá, olá! Hoje vamos ter a presença aqui do Robson e a Bel aqui como Câmera Girl. Vou dar oi para vocês rapidinho. Prazer para quem não conhece a gente. A gente tem dois filhos pequenos, então, quando o Robson fica com vocês, eu vou tomar conta das crianças, pra eles não nos distraírem aqui. Bom, vocês estão aqui na nossa Tiny House. Essa aqui é a Araraúna, em homenagem à Arara Azul. Essa é uma Tiny House construída por mim e pela Isabel, né? E com a ajuda de alguns amigos. E usamos o método de construção seca, que vocês vão saber aí ao longo dessa palestra. E aí, como é que tá, Nilson? Tudo certinho, Robson. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar aquele videozinho. É um videozinho que tem aqui uns dois minutinhos, só pra vocês saberem quem são o Robson e a Isabel, o que eles fazem, e aí a gente volta. Imagine você morar numa casa que torna a sua vida simplificada, sustentável e livre. Agora imagina se essa casa tem rodas e você possa escolher morar em qualquer lugar ou cenário do Brasil. Olá, meu nome é Robson. Eu sou a Isabel e nós somos os criadores do portal Pés Descalços, que tem como objetivo trazer ao Brasil o movimento Tiny House. Nós projetamos, construímos e hoje moramos com nosso filho João Pedro, nessa mini casa sobre rodas que você está vendo aqui atrás. Nós fomos até os Estados Unidos, que é o berço do movimento Tiny House, para aprender a construir. E não só isso, para aprender tudo o que envolve esse estilo de vida e trazer esse conhecimento e experiência aqui para o Brasil. Trocamos as nossas antigas profissões da capital de São Paulo para ser o produtor de conteúdo, ou seja, compartilhar todo esse conhecimento e experiência com todos vocês. E a gente faz isso através do nosso canal do YouTube, através do nosso blog e através das redes sociais, o Instagram e o Facebook. O movimento Tiny House é um estilo de vida minimalista. Não é sobre largar tudo e viver feliz para sempre. É sobre ter consciência do que realmente importa. Muito massa, Robson. Parabéns pelo vídeo. Obrigado. Robson, conta para a gente um pouquinho, primeiro, a gente tem muitos seguidores aqui que pensam em fazer um movimento semelhante ao que vocês fizeram, de sair do sistema. Então, conta primeiro o que motivou vocês a sair e por que Tiny Houses? Por que vocês foram por esse caminho, ao invés de qualquer outro caminho que a gente sabe que tem vários? Éramos um casal comum, como muitas pessoas. Vivimos na cidade de São Paulo, com carreiras ascendentes, e com aquele lance de fazer plano de carreira, workaholic, trabalhando sem hora para voltar para casa, enfrentando aqueles trânsitos malucos de São Paulo, que vocês sabem como é que é. E aí chegou um momento que a gente chegou a adoecer. Nós tivemos uma crise de estresse extremo chamada Síndrome de Burnout, que é uma doença ocupacional, ligada à doença... É uma doença psicológica também, só que ele afeta fisicamente e psicologicamente. Ele praticamente deixa você com vários panes no corpo. Ou seja, é o seu corpo dizendo para você, cara, você está exagerando, é hora de parar. O que aconteceu? No meio dessas licenças médicas que a gente tirou, porque quando você está estressado, você tem que descansar, né? Então a médica recomendou a gente fazer uma licença, as licenças são bem prolongadas, são licenças de dois meses, três meses, ou quatro meses, dependendo do... qual o nível crítico que você estava. No caso da Bel, ela fez uma de três meses, na sequência fui eu, com quatro meses, por incrível que pareça, o casal estressado, né? E aí começamos a refletir sobre a vida que nós estávamos tendo, né? E aí, nessa reflexão, a gente acabou iniciando a prática de yoga, começamos a fazer exercícios de autoconhecimento e começamos a entender o nosso papel aqui nesse mundo, né? Então falamos assim, cara, será que faz sentido? Porque eu e a Bel já tínhamos pegadas de sustentabilidade, a gente fazia upside, né? Nós morávamos numa casa em São Paulo e nossa decoração, basicamente, foi feita à base de reciclagem, né? E aí a gente falou assim, cara, faz sentido a vida que a gente está tendo, porque a gente não está tendo tempo mais para fazer aquilo que a gente gosta, que é reciclar, né? Incentivar as pessoas a fazerem reciclagem. E aí foi aí que começamos a introduzir estilos de coisas, valores na nossa vida, né? Que começou a fazer... A vida em São Paulo começou a deixar de fazer sentido. Por exemplo, vou falar para você, começamos a fazer yoga, começamos a praticar a meditação, aí com o tempo começou a aumentar aquela conscientização, né? Sobre o consumo de lixo, né? As compras, sobre o uso da casa. Quando nós percebemos, nós estávamos usando 50% da casa. Percebemos que estávamos aderindo ao minimalismo, conhecemos o minimalismo através de um TED Talks. E no TED Talks, nós acabamos vendo um, outro, acabamos conhecendo as Tiny Houses, né? Analisando as Tiny Houses, a gente percebeu que as Tiny Houses, ele tinha tudo a ver com a gente. Por quê? Nós tínhamos uma vida minimalista, nós já tínhamos um estilo de vida que tinha um consumo consciente muito forte dentro de casa, a gente fazia compostagem. Isso tudo dentro de São Paulo, né? As pessoas acham que não dá para ter vida sustentável em São Paulo. Dá para ter vida sustentável em São Paulo, né? E aí o pessoal começou a falar, cara, vocês podiam compartilhar todo esse conhecimento de vocês, né? A gente conhecia engenheiros agronômicos, agroflorestais, engenheiros ambientais, que falavam, cara, vocês vivem uma vida altamente sustentável que vocês poderiam compartilhar esse conhecimento e viver disso, né? E aí ele falou, ah, cara, não sei nem como é que é isso, eu sou bancário, né? A Bel é turismóloga, trabalhava com agência de turismo, eu não sei como fazer isso. Começamos com o portal Pés Escalços, que abrimos um sitezinho, basicamente era para ser um blog para a gente compartilhar esse conhecimento através de posts, de matérias, e aí a gente percebeu que o interesse era muito alto nesses assuntos, né? E falava, vamos abrir um canal do YouTube. Nessa dia abriu o canal do YouTube e a gente começou a compartilhar que a gente ficou interessado nas Tiny Houses, porque o movimento Tiny House, ele encaixava, ele unia tudo aquilo que a gente estava buscando de estilo de vida para nós, né? E aí o que aconteceu é que as pessoas começaram a falar, eu também quero, eu também quero, pô, não param de falar sobre esse assunto, né? E a gente percebeu que era o assunto principal do nosso canal do YouTube. Bom, a gente já tinha decidido o que fazer as Tiny Houses, né? A gente foi morar no interior, né? A gente vendeu tudo que a gente tinha, né? Doamos boa parte das coisas que a gente tinha de acesso, já estávamos tendo uma vida minimalista, estávamos aprendendo a viver no campo, aprendendo mais coisas sobre compostagem, aprendendo um pouquinho sobre permacultura, sobre horta, né? Começamos a aprender como é que é a vida no campo de fato, né? E nesse período construímos um barracão que é onde seria seria feita a construção da nossa casa. Tá. Começamos a procurar por empresas para fazer, nos ajudar a construir essa casa, porque é o bancário, a B é o turismólogo, a gente não tinha conhecimento para levantar uma casa, né? E aí foi através de um amigo de infância que ele falou assim, cara, eu construo casas, o que a gente precisa agora é um cara que faz base de dados, base de dados, a base da casa, que é o chassi, né? Mas para isso, talvez precisaremos de um projeto. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a procurar empresas e foi muito difícil, cara, porque assim, no Brasil, a gente estava passando por crise, né? Crise econômica. E aí a gente procurava as empresas, e as empresas falavam assim, não, cara, não faz sentido para a gente, só se vocês arcarem com tudo, né? Então, a gente tinha que pagar legalização, tinha que pagar um monte de coisa, tinha que pagar horas de funcionário, um monte de coisa, ninguém queria dividir o risco com a gente. E a gente percebeu que a empresa que a gente estava procurando no Brasil não existia, né? De fato, né? Então, ou talvez a gente não sabia muito bem o que a gente estava querendo, né? Porque era muito difícil, só com vídeos do YouTube, a gente saber o que a gente queria de fato, o que era o movimento da Inhouse. Foi então que nós decidimos ir para os Estados Unidos, fazer os treinamentos, conhecer o movimento de perto, conhecer pessoas que vivem no movimento da Inhouse, e lá pudemos vivenciar, conhecer tudo sobre o movimento, conhecer pessoas, entrevistamos pessoas, conhecemos moradores, conhecemos 19 casas do Tiny House, ficamos numa comunidade de Tiny House para entender o que é uma comunidade de Tiny House. A gente tinha passado por ecovilas antes, até para ter um parâmetro antes, do que é uma ecovila, qual é a diferença de uma. E a gente viu muita semelhança, muita intersecção, né? E a gente viu a oportunidade de trazer isso para o Brasil e inspirar pessoas ao movimento Tiny House. Seja ele através de bioconstrução, construção de wood frames, two frames, casas na árvore, casas sobre fundação, que são as Tiny Houses fixas, ou seja ele sobre rodas. A nossa casa, a gente já tinha decidido que ia ser sobre rodas. Por quê? A Bel mora no... A família da Bel mora tudo no Rio Grande do Sul. A minha família mora espalhada por São Paulo. Aliás, nesse momento, eu acabei de mudar a Tiny House para Santos Pedido, que é uma cidadezinha do interior de São Paulo, que é perto da minha família. Mas eu tenho família lá também no Rio Grande do Norte, família no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, vários lugares. E a gente falou assim, cara, se a gente ter uma casa fixa, a gente não vai conseguir ter a convivência com a família e ter a vida livre que a gente está buscando. Então vamos fazer logo sobre rodas, por que não? Vamos aprender, vamos ver se é prático no Brasil, se a gente conseguir, e a gente compartilha todo esse conhecimento e ajuda a trazer o movimento Tiny House para o Brasil. E assim realizar o sonho de muitas pessoas. Então nós fizemos essa transição, foi meio que natural, a gente começou a gostar de trabalhar com isso, adoramos compartilhar conhecimento e hoje nós vivemos isso, né? Então abandonamos as antigas profissões e hoje atuamos full time em prol do movimento Tiny House, de fazer o movimento Tiny House acontecer no Brasil. Então somos hoje os embaixadores do movimento no Brasil. Robson, muito legal. Contextualiza para a gente um pouquinho como que esse movimento surgiu nos Estados Unidos, que eu achei bem interessante, que foi quase uma desobediência civil, né? Então conta para a gente. Começou com o Jay Schaefer, né? O Jay Schaefer, na verdade, o movimento Tiny House, ele começou com o Jay Schaefer, mas as casinhas sobre rodas, eles nasceram, já tinham casinhas sobre rodas há quase 50 anos atrás, quando tinha charretes, para você ter uma ideia, né? E começou a se popularizar conforme foi chegando mais ou menos em 1997, quando o Jay Schaefer, ele morava, ele começou a repensar sobre a vida dele, sobre o papel civil dele, né? E ele falou, cara, eu preciso construir uma casa que simplifique a minha vida e que torne a minha vida livre. Então a primeira coisa que ele pensou foi no trailer, né? Então ele foi morar num trailer, é stream aquele trailer bonitão, que parece que ele é todo prateado, redondinho, parece uma nave espacial, só que ele percebeu que o trailer não tinha o conforto de uma casa, apesar de ter tudo de uma casa. O trailer tem cozinha, tem geladeira, tem banheiro, tem quarto, tem sala, tem televisão, tem frigobar, tem tudo. Mas ele percebeu que não tinha conforto, a casa não era funcional, não era prática, não entregava para ele a vida que ele estava buscando, que era uma vida simplificada e sustentada, né? Até porque a janela que ele tinha lá era uma janela de ar acrílico, ele percebeu que muitos materiais que ele tinha naquela casa dele, ele falou, cara, eu me sinto bem, parece que eu estou morando numa casa sintética. Então ele decidiu desenvolver numa base de trailers a tal Tiny House, né? Construiu essa Tiny House, muitas pessoas começaram a gostar disso, começaram a procurar ele e ele começou a ensinar a construir Tiny House, né? É quase que um movimento de anarquismo, assim, porque as pessoas estavam buscando um estilo de vida simplificado, mas ao mesmo tempo estavam buscando uma vida que eles não precisavam ficar vinculados a um terreno, a pagar impostos, né? Como o IPTU, por exemplo, ou o IPVA, né? Porque o trailer, apesar de ele não ter, apesar de ele ter rodas, mas ele não ter motor, ele não é um veículo automotivo, então ele é só apenas um reboque, ele é só algo que você puxa, então ele não paga IPVA. E por ser um veículo, ele não paga IPTU. Então ele fala assim, cara, é como se você fosse uma coisa, se você estivesse morando numa casa que você pudesse morar aqui, ali, onde você quiser. É, de fato, uma vida muito livre, né? Que é a livre... Aí veio a crise sobre Prime, né? Que foi uma crise extremamente pesada no mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. E muitas pessoas foram despejadas, né? E algumas pessoas conheceram o Jay Schaefer, né? E eles começaram a procurá-lo pra desenvolver essas casas. E foi nesse momento que o movimento fez um boom. Começaram a surgir fábricas, começaram a surgir pessoas, empresas independentes. Apesar de surgir as fábricas nos Estados Unidos, as fábricas tinham uma essência diferente, né? Era uma essência colaborativa, né? Uma empresa que nasceu com o intuito de ajudar pessoas mesmo, né? Então eles ensinavam pessoas a construir tiny houses, ensinavam empresas a construir tiny houses. Eles não estavam preocupados com concorrência, estavam preocupados em dar possibilidade de pessoas ter acesso a esse tipo de casa. Porque casa nos Estados Unidos são casas extremamente caras. Assim como no Brasil, né? No Brasil é difícil você ter casa, uma casa boa, uma casa muito bem decorada, uma casa com conforto, com todas essas qualidades que simplifica, que seja funcional e que seja de um valor que seja acessível pra boa parte da população. Você sabe que nós vivemos num país com maior índice de déficit habitacional, né? Então também enxerguei nesse movimento uma oportunidade de desenvolver projetos aqui no Brasil, né? Assim como você também, eu percebi que vocês também estão fazendo um projeto muito bonito aí no Pindorama. Por aqui nós estamos fazendo o projeto Colibri, que é um projeto muito bonito, que nós estamos desenvolvendo casas acessíveis, de qualidade, sustentável, e que sejam muito fáceis de replicar, ou seja, qualquer lugar do Brasil a gente possa construir essa casa. E essa casa, ele vai custar no máximo, sei lá, esse é o grande desafio, né? Fazer essa casa custar no máximo entre 40 a 60 mil reais, tá? Nós vamos ter um modelo abaixo de 40 mil reais e um modelo maior entre 40 a 60 mil reais, que vai dar bastante acesso. E também é uma oportunidade também de ajudar pessoas em situação de emergência, né? Como exemplos de acidentes ambientais e outras situações de despejo, por exemplo, pessoas que não têm condições nenhuma de morar. Então, foi um movimento que foi nascendo ali, nasceu de uma vontade de ter uma vida livre, um movimento, sabe? Eu quero ter uma vida, sabe? Uma vida totalmente fora do sistema, né? Uma vida livre de verdade, não uma vida que eu estou morando em uma casa ainda tem um papel social. Ele vai ter um papel social, só que é um papel social não formalizado, é um papel social muito mais livre. É como a persona, né? A pessoa mesmo, né? Como o indivíduo. O indivíduo é uma pessoa livre. Se ele pôr a mochila nas costas, você consegue viver, né? Você consegue viver. A casa... Então, ele transformou a casa, só que, imagina, você levar a sua casa como se fosse uma mochila. Então, você pode estar aqui hoje, você pode estar na Nova Friburgo, aí no Instituto Pindorama, fazendo treinamentos, aprendendo bastante sobre casa ecológica, sobre... Ou pode estar, por exemplo, sei lá, no Rio Grande do Sul, pode estar no Nordeste, pode estar na... ali no Norte, por que não? Entendeu? Basicamente, foi assim. E como é que ele foi se difundindo? Através de empresas, obviamente, como a Thumball Witch, que é uma empresa de economia colaborativa, que hoje é uma empresa de capital, né? Agora, a Capital Aberto, se eu não me engano... Não, Capital Fechado, mas é uma empresa de... É uma empresa de agora, ficou uma empresa grande, né? Já foi vendida. Mas foi nascendo de colaboração, através de mutirões, através de palestras, através de festivais sustentáveis como este, através de festivais de tiny house, compartilhando conhecimento através de YouTube, através de livros, através de e-books, através de... E aí as pessoas foram fazendo por conta própria, foram sendo empoderadas, ponderadas, inspiradas, e muitas delas fizeram por conta própria, outras compraram suas próprias tiny houses feitas por outras pessoas ou por outras empresas. Muito legal, Robson. É, eu tive um contato com esse movimento através daquela série do Netflix, eu acho que é Tiny House Nation, né? Sim, sim. Que dá uma... Dá uma visão bem geral, né? São casas bem luxuosas, né? Vamos falar assim, né? É bem diferente do que a gente vai construir aqui, né? Sim. A gente foca bastante na questão aqui, aqui no Brasil, né? A gente sabe que... Na televisão, a gente sabe que o mainstream, ele tem um pouco do sensacionalismo, tem que ter aquela pitadinha pra dar o uau, né? Pra segurar. Mas, na realidade, a gente sempre faz casas um pouco mais simples, né? São casas que são mais próximas da realidade, né? Só pra entender um pouquinho mais sobre a Tiny House, Tiny House são mini casas, de até 37 metros quadrados, esse é um padrão do movimento, mas a gente considera aqui no Brasil até 50 metros quadrados. Que pode ser construída sobre rodas ou fixas, pode ser casas... Não importa o método construtivo, mas qual que é os pilares principais pra ser considerado uma Tiny House? Tiny House, ele foi criado com um estilo de vida simplificado. É uma casa que torna sua vida simplificada. E pra tornar essa casa simplificada, sua vida simplificada, ela precisa ser funcional, ela precisa ser prática, ela não pode ser muito grande, obviamente, né? Porque pra ser... Pra você ser simplificado, você tem que ter pouca coisa pra limpar, fazer manutenção, tem que ser uma casa de altíssima qualidade, ou seja, da baixa manutenção, né? Tem que ser uma casa que traz conforto, que seja bonita, por quê? Ela tem que fazer também o... Pra ser sustentável, pra ter uma vida sustentável dentro dela, você tem que também ter aquele sentimento de pertencimento, né? De orgulho de pertencer àquele local, né? Aqui no Brasil, culturalmente, né? Por falta de... Uma questão financeira, né? Uma questão socioeconômica, a gente não investe muito na questão estética externa, né? A gente investe muito na parte interna. Até porque a gente não tem dinheiro pra fazer acabamento, né? Então, o movimento, ele... Por mais que a pessoa fale assim, ah, cara, eu tenho essa quantidade de dinheiro, ele faz um projeto que cabe naquele orçamento e não abre mão de deixar a casa bonitinha. Por isso que você, quando você vai procurar Tiny Houses na internet, você não vê casa feia. Todas as casas são bonitas. Por quê que são bonitas? Porque fazem questão de ser bonitas, porque justamente pra provocar esse orgulho de pertencer. Quando a gente tá orgulhoso dentro de casa, a gente abre espaço pra coisas boas, né? Como a consciência ambiental, como alimentação mais saudável, como respeito ao próximo, como querer participar mais da comunidade, né? Ou seja, a Tiny House, por ser pequenininha, ele também é uma casa que convida ao meio ambiente ou à comunidade ou ao convívio social. Diferente agora da pandemia, né? A gente sabe que a gente tá vivendo um momento muito triste no Brasil, no mundo inteiro, aliás. Mas, mesmo assim, a Tiny House não deixa dessas características maravilhosas que eu acabei de dizer pra você. Então, tem todas essas características, você acaba tendo o famoso vivendo o Tiny Living, que é o estilo de vida da Tiny House. Se você vive o Tiny Living na sua casa, pequenininho, você tem uma Tiny House. E, Robson, como é que é essa vida, vamos chamar de uma vida semi-nômade, digamos assim, com crianças, né? Porque você tem aí o Pedro, chegou agora mais um bebê. Como é que é a gente? Ó, é assim, tudo tá sendo novo pra gente, né? Isso tá sendo uma experiência pro Brasil inteiro, aliás, né? Tá sendo maravilhoso, tá sendo muito bem calculado, porque quando a gente começou o movimento Tiny House, a gente queria viajar ao Brasil assim que a gente terminasse a Tiny House e legalizasse ela. A gente ia ter uma agenda de viagem até um pouco mais extensa do que a gente tem hoje. Com a situação hoje que nós estamos vivendo, hoje nós estamos fazendo viagens um pouco mais espaçadas. e então tem ajudado bastante, por quê? Reduziu um pouco a nossa ansiedade de querer ficar viajando bastante, então também nos trouxe um pouco mais de preparo até pras crianças, né? Pra que elas não sentissem tanto essa mudança de rotina, mudança de casa, mudança de amigos, etc. Tá sendo muito mágico pra eles, até porque eles estão numa idade muito boa também, né? Então, numa idade de absorver conhecimento, de, sabe? Então, o João Pedro hoje tem cinco anos de idade, a gente adotou uma criança de dois anos e meio, então eles estão passando por homeschooling comigo, tirando a bebezinha ainda que não está na idade escolar ainda, né? Mas, por exemplo, a bebezinha fez a primeira viagem dela, pra ela foi extremamente mágico, né? Pra ela, tipo, ela tá amando, né? Pra ela, tipo, tudo é descoberta, né? Imagina, tem uma família nova, o estilo de vida novo, houve uma casinha nova, ela sobe essa escada, ó, o pessoal fala, ah, é perigoso essa escada, mas aí que tá o, 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 essa, essa, o tchan dessa casa. Essa casa, ela não foi feita pra você pegar a criança e falar, ah, sobe e desce, não, tudo, tudo nela tem que ter uma interação social, no qual a, 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 a criança tem que fazer parte dessa casa, né? Então, pro João Pedro, por exemplo, o João Pedro foi natural, porque ele construiu essa casa, ele viu essa casa, a gente testou, a gente ensinou ele subir dessa escada. pra ela que tava nova aqui, nós tivemos que passar por um período de treinamento dela com a casa, o que pode, o que não pode, onde que ela pode acessar, onde que ela não pode acessar, como é que ela sobe, como é que ela desce a escada, quando é que ela tem que chamar o papai, quando é que ela tem que chamar a mãe, né? De uma maneira que ela sinta segura de viver e também nós podemos ficar, possamos ficar seguras. São escadas com um padrão de degrau diferente de uma escada, do padrão de normas brasileiro, mas que é possível sim viver tranquilamente. Não tivemos nenhum acidente, até porque exige um respeito muito grande com essas regras aqui em casa, né? Então, a bebezinha, que é a nossa estrangeira, por enquanto aqui em casa ainda, é estrangeira, né? Tá aprendendo toda a rotina da casa ainda. Ela fala, papai, posso subir? Ela pergunta assim, papai, posso isso? Pô, pai, posso? Tipo, ela tá começando a pedir, perguntando pra mamãe também, obviamente, o que pode, o que não pode, significa que ela já tá entendendo, tá aberta pra viver o tiny living, né? Então, colocamos um portãozinho lá em cima, né? Ainda não tá divulgado, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, mas tem um portãozinho lá em cima, na parte superior ali, não vou conseguir mostrar porque tá aberto ainda. Ele tá exatamente perpendicular, para ali a colunia de madeira, né? Mas a gente fez um portãozinho pra ela, obviamente, até porque a gente tá dormindo, né? A gente não sabe se ela vai acordar de madrugada, vai ficar insegura, pode querer descer essa escada sozinha, e no escuro, pra evitar acidentes, obviamente. E a gente fez essa adaptação. Então, tá sendo bem tranquilo. O que que essa situação que nós estamos vivendo, que a pandemia nos trouxe, antecipou, foi o homeschooling. A gente ainda matriculava nossos filhos nas escolas, né? Pra ter o convívio, e a gente fazia complementação em casa. Só que a complementação nossa é baseada em brincadeiras, baseado em oficinas de arte, oficinas sobre oficinas no meio do mato. A gente leva literalmente a criança pra mexer com terra, mexer com fruta, conhecer árvore, conhecer caule, entender a interação dos animais com o ambiente, qual que é o nosso papel dentro desse bioma, o porquê que existe o lixo, o que que nós temos que fazer com o lixo, o porquê que nós devemos evitar esse lixo. Então, todo esse conhecimento, ele é uma complementação do que ele aprende na grade do MEC. A gente cumpre a grade do MEC, né? Pra uma questão mais de formalização, tá? Pra se proteger ali na questão do... Se precisar pedir um diploma, se ele um dia quiser fazer faculdade, então a gente segue a grade, né? do MEC por essa questão e com a pandemia acabou antecipando, ou seja, nós assumimos 100% a escolarização das crianças. Tá sendo muito bom porque trouxe uma aproximação muito maior, né? E essa sinergia, a gente percebeu que houve um engajamento maior e uma troca muito maior de conhecimento com as crianças, né? A gente percebeu uma evolução muito grande comparado com quando ele estava indo pra escola, né? Obviamente, a gente perde pro lado social porque deixa de ter aquele convívio, deixa de ter conflitos, deixa de ter aqueles medos que a gente tem quando a gente está num ambiente social muito caótico, com crianças correndo pra ir pra cá, com muitas famílias diferentes, com muitas situações sociais diferentes, né? É, só que nesse momento como está tudo assim mesmo, né? Então, o isolamento, a gente pensa que talvez atividades extracurriculares, por exemplo, um judô, alguma coisa assim que você chegando num local você possa buscar uma atividade que a criança já tem alguma relação, alguma inclinação pra aquilo, né? Acaba resolvendo esse problema da sociabilização, né? Exato. A gente, a gente aqui, eles já estão praticando yoga, são crianças que, a pequenininha, tá muito engraçado, porque às vezes ela faz yoga sem a gente estar fazendo yoga. Ela começa a fazer umas poses, né? O cachorro olhando pra baixo, começa a fazer algumas sequências da posição do... Qual? O cachorro olhando pra baixo, ela vai fazendo vários asanas, né? E aí, a bebezinha, ela tá começando a se interessar mais pelos assuntos. Até a adoção, um processo que é um processo é muito diferente, porque você traz uma criança que tem toda uma programação de vida pra uma outra vida que... Uma família que tá toda harmonizada, né? Então, você tem que meio que fazer ela sem ela perder todo o histórico dela, obviamente, que a gente tem que respeitar o histórico da criança, a gente tem que fazer ela se sintonizar com a casa, né? E esse processo da pandemia tá ajudando bastante, porque o João Pedro tá em casa, a gente tá fazendo o homeschooling, ela acaba participando do homeschooling porque ela quer fazer lição também, né? Porque ela não tem idade pra escolarizar, mas ela quer fazer lição também, então ela acaba fazendo uma liçãozinha ali, então acaba entendendo como é que funciona a rotina muito mais rápido do que se ela tivesse, sei lá, tendo que ir pra escola, tendo que ficar em um ambiente externo, sei lá, com bababá, ou com o tio, com a tia, né? Então tá sendo... porque a gente tá tendo bastante foco com nossos filhos, né? E atividades extracurriculares, extra, são sempre bem-vindos, né? A gente, a Bel, traz muitas oficinas pra casa, né? não só com a yoga, mas também a questão de pintura, a questão de atividades, de correr mesmo, fazer atividades lá fora, exercícios de pular, exercícios de fazer, por exemplo, trilha, eu faço muitas trilhas com eles, assim, de subir árvore, descer árvore, ensino a subir árvore, né? Porque me parece, né? As pessoas falam, ah, você é louco, eles têm cinco anos, mas é importante, né? É importante essas coisas, aprender a lidar com a natureza, aprender a subir, aprender a descer, aprender, sabe? É importante nadar, né? É uma atividade tão simples, né? Tão simples. Com certeza, Robson. E a Tamiris está perguntando como que vocês planejam pra onde vocês vão, se é sempre no terreno de algum conhecido, como é que funciona? A gente é adepto ao slow living, né? Quando a gente está no time living, a gente acaba tendo uma vida que ele é uma vida desacelerada, dessimplificada. Então, tudo que a gente faz, a gente faz com muita antecipação, né? Então, a gente, ah, vamos planejar uma viagem daqui, uma troca de cidade daqui três meses? A gente já começa a pesquisar quais são as cidades, a gente manda mensagem nas nossas redes sociais, a gente começa sempre pelos amigos, né? Obviamente, né? Porque é sempre mais fácil, porque é um ambiente um pouco mais, um ambiente mais conhecido, um ambiente um pouco mais controlado. Depois a gente vai abrindo pra conhecidos, de amigos, depois a gente abre pras redes sociais, né? A rede do Pés Escalços, o Tiny House Brasil, né? E aí a gente... E vai aparecendo muito, são muitos, assim... A gente... O movimento Tiny House, ele é totalmente fundamentado na economia colaborativa, né? Então, ele estimula essa colaboração, né? A gente tem uma casa sustentável, com um estilo de vida maravilhoso, que tem muito conhecimento aqui dentro dessa família, dentro desse ambiente. Então, quando a gente oferece morar... Quando a gente procura um lugar pra morar, uma das coisas que a gente vai levar pra aquele local, obviamente, é conhecimento, experiência de vida. Então, a gente tá levando muitas coisas. Não só isso, né? A gente sempre oferece algo em troca. Talvez a gente ofereça uma companhia, a gente ofereça cuidar do local, a gente ofereça, sei lá, cuidar de uma horta comunitária. A gente sempre... É uma troca baseada na colaboração, no qual os dois lados sempre saem ganhando. Então, é muito simples. Então, há esse planejamento antecipado, e também, quando a gente consegue esse local, há essa negociação, que é muito pessoal. Porque muitas pessoas... Não é muito comum lá no Brasil, a gente alugar terreno, ou pedaço de um terreno, um espacinho pra estacionar uma casa. Então, a conversa tem que ser uma conversa muito amigável, uma conversa com a gente se apresentando, apresenta o seu estilo de vida, e não é difícil. Por incrível que pareça, não é difícil. Não é difícil. E eu achava que esse seria o nosso maior desafio. E o nosso maior desafio não é este, o Nilson. O nosso maior desafio é até cultural mesmo. Assim, as pessoas abrirem mão de viverem em casas grandes, abandonarem aquele estilo de vida que tem o carro muito grande, sabe? Que talvez pra algumas pessoas faça sentido morar numa casa, uma mansão, uma casa grande, sei lá. Mas, pra muitos, não, cara. Talvez, muitos talvez estejam querendo, sei lá, se provar socialmente, né? Então, é muito simples, é muito simples mesmo. Então, basicamente, eu resumi aqui pra vocês, é pegar o seu celular, ligar pra um amigo, ô meu, você conhece alguém que tem um terreno em tal lugar? Pô, cara, conheço, lembra nosso amigo e tal? E assim vai. Bem orgânico, né? Bem orgânico. Ó, tem mais algumas perguntas aqui, a professora Susan tá perguntando, depois que as crianças crescerem, como que vocês pensam com relação à privacidade de vocês dentro de uma casa pequena? É, as pessoas acham que a gente não tem privacidade aqui na Tanny House, a gente tem privacidade aqui na Tanny House, né? Uma privacidade diferente, tá? Inclusive, nós, casal, nós também temos a nossa privacidade, né? Individualmente, também nós temos a nossa privacidade. É muito curioso, né? São assuntos que é muito difícil a gente descrever aqui pra vocês. Precisa ter uma evolução ética social dentro da casa, obviamente, precisa ter respeito ao espaço. A Bel tá aqui atrás, aqui, fazendo outro trabalho, ela tá com fone de ouvido, eu tô aqui palestrando com vocês, as crianças estão lá fora brincando, né? Uma delas abriu a porta, viu que tava aqui na palestra, fechou a porta, já sabe que tem que esperar um pouquinho, então tem várias coisas envolvidas, né? Mas como é que nós vamos fazer? Quando ele começa a chegar por volta dos 11 anos, 12 anos, eu começo já, obviamente, a gente faz uma casa auxiliar, né? Que a gente chama aqui, uma casinha, que a gente vai levando as brincadeiras pra eles, pra essa casinha. A gente não tá separando eles, a gente tá estimulando a individualidade, né? Quando eles tiverem, mais ou menos, uns 15, 16 anos, eles, se eles quiserem, eles podem dormir lá, ou podem continuar dormindo dentro de casa. Mas o fato deles terem esse, a vida, né, no ambiente externo, a gente tem uma vida totalmente fora das rotinas que existe no Brasil, né? Que existe na vida padrão. Então a intimidade do casal não precisa só ser restrita a alguns horários noturnos, quando eles estão dormindo, por exemplo, a gente tem o dia todo, né? São 12 horas acordados, né? vários momentos, vários lugares, né? Várias situações, então você cria atividade, você cria, cara, é muito simples, a gente acaba complicando a vida, porque a gente acha que tem que seguir esse padrão, né? Que é esse padrão social que a gente vive, né? Então acorda cedo, vai tomar café, a gente acorda cedo, toma cafezinho, a gente já bota atividade pra as crianças fazer alguma coisa, que ele tem que sair, né? Às vezes sobra muito espaço pro individual, pra cada um, ok? Pra você ter uma ideia, né? Então, privacidade é uma questão que vai exigir muitas horas pra mostrar exemplos, né? Como é que é o dia a dia, etc. Precisa fazer um viral, como é que é? Life in a day, né? Que o pessoal chama no YouTube. A vida num dia, né? Precisa passar vários dias pra vocês, como é que seria, como é que foi esse dia a dia, né? De uma tiny house. E ali chegou num ponto aqui interessante, né? Que é sobre o custo de uma tiny house, né? Então, eu acho que essa pergunta, a gente vai até demorar um pouquinho mais pra responder, porque a gente tem vários casos aqui, por exemplo, tem as tiny houses que a gente vê na Netflix, que são casas que a gente sabe que custam 200 mil reais, são casas luxuosas. Tem as casas que você falou que você está tentando fazer entre 40 e 60 mil, e tem as tiny houses fixas que podem custar, sei lá, 10 mil reais, né? Depende de como você executa, né? Depende de como fazer. Então, assim, as tiny houses, eles podem ser, o que varia o preço, né? É aquilo que você vai contratar, né? Quando a gente fala de contratar, a gente contrata mão de obra, a gente contrata, a gente contrata um tijolo feito por alguma fábrica, a gente contrata várias coisas, a gente vai comprando materiais, né? Compra materiais, compra serviços, né? Então, sua casa vai custar aquilo que você projetar, né? Então, vamos lá, quero uma casa hiper simples de madeira. Cara, uma casa hiper simples de madeira, feito de wood frame, né? Vamos lá, tem vários tipos de casas de wood frame, né? Pode custar entre 10 mil, por exemplo, como o Nilson falou, isso é uma casa fixa, né? Pode custar até 300 mil reais. Entendeu? Uma casa de madeira. Uma casa de steel frame, que é feita de aço, com um aço, com um dólar, que tá o jeito que tá hoje, pode custar a partir de 60 mil reais, pode até 400 mil reais. Uma casa de bioconstrução, sei lá, 20 mil reais, ou até menos, né, Nilson? Pode custar até, sei lá, 140 mil reais. É muito difícil passar 200 mil reais. Eu não conheci nenhuma casa que passou nisso, se o Nilson conhecer, por favor, me fale. É muito difícil passar, cara, muito difícil. vai depender muito da capacidade, assim como na bioconstrução, na permacultura, o movimento Any House, ele estimula bastante o garimpo, né? Então, a economia da sua casa, ele vai vindo desse garimpo. Se você conseguir madeiras gratuitas, sua casa vai ter economia dessa compra dessa madeira. Se você conseguir janelas gratuitas, você vai ter economia dessas... Se você conseguir um monte de obra gratuita, sei lá, através de amigos, né, que nem muitas Any Houses nos Estados Unidos foram construídas através de mutirão, que é uma música que é muito comum, né, aqui no Brasil, principalmente dentro de covias, dentro de comunidades, né, e é uma coisa que a gente quer estimular bastante com os projetos que a gente tem, né, junto com a Any Houses Brasil e com o projeto Colibri. A Any Houses Brasil é uma empresa colaborativa que estimula o do-it-yourself e indicar empresas que queiram construir Any Houses, né, formar empresas que queiram construir Any Houses, né, mas tudo dentro dessa linha colaborativa. Pode falar. Numa bioconstrução, se você, vamos falar numa casa comum, geralmente é muito difícil de sair dessa proporção 50% é mão de obra e 50% é material com relação a custos, né, e normalmente o acabamento. Oi? Principalmente o acabamento, né? Principalmente o acabamento, é a parte mais cara. E nas Tiny Houses você sente que fica meio em cima disso, porque, por exemplo, na bioconstrução, quando alguém me pergunta, Nilson, quanto que fica uma casa de Adobe? Aí a primeira pergunta que eu faço, você vai contratar ou você vai construir? Você vai comprar o Adobe ou você vai fazer o Adobe? Né, então a bioconstrução pode ser uma Tiny House pequena, né, de bioconstrução, ela pode custar basicamente só o preço do telhado e da fundação, que são duas coisas que você não tem como fugir muito de comprar algum material, né? Mas o resto, se você mesmo vai fazer e tudo mais, você consegue reduzir o valor da casa para 30% do custo final de uma obra convencional. Como que é isso numa Tiny House? Que eu já vi, por exemplo, naquele vídeo lá do Netflix, a série, eu vi o cara que fez uma Tiny House em cima de um chassi que era tipo um chassi velho de caminhão ou um reboque ou esses chassis que carregam um barco. Então, tipo assim, se eu também for garimpando esses materiais, eu posso conseguir reduzir muito esse valor da casa? Sobre rodas é um pouco mais complicado, porque aqui no Brasil e na Europa, por isso que as Tiny Houses na Europa também eles vão um pouquinho mais calmo do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles podem fazer o que você quiser. O que você quiser não, tem que seguir as normas, né? Mas as leis lá são bem menos restritivas para desenvolvimento de novos veículos. Aqui no Brasil a gente tem que seguir as normas do Denatran e do Inmetro. Então, são as duas normas que a gente precisa seguir bastante. Então, você não permite que você, por exemplo, vai fazer um garimpo de base, de um, sei lá, pegar uma base de um trailer e vou custar a casa. Você pode até fazer isso, mas você precisa passar por homologação e a homologação no Brasil é cara. É a parte mais cara da Tiny House. Tá? Então, vamos pensar aqui, vamos pensar pelas fixas que são bem mais fáceis, né? As fixas vai depender daquilo que você falou, exatamente como você falou. Você vai construir? Porque a mão de obra de uma Tiny House ele chega a ser mais ou menos a equivalente à quantidade que você vai gastar de material na sua casa. Então, se você gasta, sei lá, de material 80 mil reais, você vai gastar aproximadamente 80 mil de mão de obra, tá? Vai depender, obviamente, do acabamento. Quando eu falo acabamento, eu não tô falando só de materiais do acabamento, né? A gente tá falando da complexidade de acabamento dessa casa. Tem casas que você precisa lixar bastante material, tem curvinha, tem que fazer corte, tem que fazer encaixe de madeira contra madeira, sem uso de parafuso, só madeira combinada com madeira, né? Tem várias técnicas de construção que podem ser mais, podem exigir mais o artesão, né? O artista, no lado criativo, ou não, né? E temos que valorizar a mão de obra, né, Nilson? A gente sabe que a mão de obra é uma coisa que a gente não valoriza muito no Brasil, até porque a gente também tem muito pouca renda, né? A gente, por isso que eu quero muito estimular o Do It Yourself, assim, como acontece no movimento permacultural, né? Então, a gente sabe que a gente precisa empoderar as pessoas a construir a própria casa. O movimento Tiny House, ele, as casas são muito simples de ser construídas, então são muito fáceis de ser replicadas e de difundir esse conhecimento nas pessoas, né? Então, é um caminho muito simples, mas vamos lá. Então, uma casa, ele pode, o que é mais caro numa Tiny House fixa? São as primeiras, o acabamento, a janela, né? Porque tem janela aqui, pode custar, tipo, três mil vezes a janela mais barata, né? Então, é muito caro, pode ser muito caro ou pode ser muito barato. E a mobília, porque a mobília, não existe a mobília dessas casas. Essas casas aqui são todas mobílias feitas sob medida, né? Né? Basear, você tá fazendo uma casa customizada, então, a customização é a parte cara da casa. Se você tem esse conhecimento de desenvolver a própria casa, desenvolver o próprio projeto, cara, a Tiny House é uma excelente oportunidade pra se economizar, porque a casa é pequena. A casa é pequena. Então, é obviamente que você vai economizar. Só que não podemos comparar um metro quadrado de uma mini casa com uma casa maior, né, Nilson? Por quê? A minha Tiny House, por exemplo, tem nove janelas. Uma casa grande, em média, no Brasil, uma casa, sei lá, com dois quartos, e um banheiro, uma sala, cozinha, tem sete janelas. Né? É uma casa que tem uma ventilação altíssima, tem uma entrada de luz altíssima, a gente não tem nenhuma luz ligada nesse momento, né? A gente tá no fim da tarde, o sol tá se pondo, aqui em São Paulo, e nós estamos aqui com luz em toda a casa. Então, a gente não liga a luz praticamente o dia inteiro. O que a gente faz de manhã, de energia? Basicamente, computadores, às vezes TV, pra assistir um filmezinho, e a máquina de lavar roupa, quando a gente tem crianças, a gente lava roupa na máquina de lavar, né, aqui na casa. Basicamente, é isso que a gente, nós gastamos energia, né, então é simples, é basicamente o custo. Agora, sobre rodas, o que é muito caro? Sobre rodas, o que é caro é a carreta, é o chassi, é a base da casa. A base da casa é a parte mais cara da Tening House. É praticamente 50% do valor que você vai gastar no material da casa, por exemplo. E aí, em cima do valor do material, ainda tem, então assim, vamos lá, a proporção, então é um terço de mão de obra, um terço de material, um terço da base. Entendi. É, só que essa base, você gasta um terço a mais, mas vamos dizer que seria um investimento que a pessoa faria numa terra, né? Se ela vai construir uma Tening House fixa, ela vai precisar comprar um terreno ou alguma coisa assim. Sim. Essa é a reflexão que eu faço muito com as pessoas sobre o custo dessa base, né? A base, ela tem um custo elevado, que ele varia de 35 mil reais a 60 mil reais, né? Uma base feita para Tening House, customizada para fazer Tening House, né? Não adaptada. Se você comprar base de trailer, você consiga por 15 mil reais e você tem que adaptar e você gasta, sei lá, mais 10 mil reais, consegue fazer uma base de 25 mil? Consegue fazer uma base de 25 mil? Ah, tá gostoso, pode ver. Mas, qual que é o grande X? Quando você vai construir uma casa, você tem que lembrar que de 15% a 20% fica na fundação, né? Né? Nilson, só não sei como é nas casas de bioconstrução, mas o custo em relação da fundação, mais numa casa de alvenaria, uma casa nunca... Cara, só de fundação você gasta aproximadamente de 15% a 20% em média, né? Bom, se for colocar na conta também o valor do terreno, às vezes ele é três vezes o valor da casa, né? Três vezes o valor da casa. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante que você falou. Quem opta por morar numa Tening House sobre rodas? Quem não quer ter o terreno? Ou seja, quem não quer ter nenhum vínculo, nenhuma âncora, né? Porque quem busca a vida, busca o Tiny Living, busca uma vida sem âncoras, ou seja, é uma vida totalmente livre, né? Então, além de ter liberdade de tempo, porque sobra muito tempo, o que você vai varrer aqui? Você vai varrer esse corredorzinho aqui. Quatro vezes por dia, lavar duas ou três louças por dia, forrar a cama, acabou. A limpeza é o final de semana, tu sobra muito tempo. E o que você faz com esse tempo? Você faz um monte de coisa, né? Você vai estudar, vai investir em conhecimento, vai fazer projetos sociais, projetos comunitários, você vai fazer vários projetos, né? Vai fazer a sua profissão, né? Então, quem opta por morar numa Tiny House, ele não quer o terreno. Ele quer, ele quer estar aqui, ele quer estar ali, e onde ele estiver, ele sempre vai deixar alguma coisa, obviamente, né? Por exemplo, no primeiro terreno que nós passamos, nós deixamos uma horta lá. No segundo terreno que nós deixamos, nós deixamos conhecimento, muito carinho, né? Porque lá, a gente não deixou a horta, a gente agora está com uma horta móvel, né? Já tinha a horta, a gente cuidou dos cachorros, a gente ajudou a cuidar do local. A gente tinha um objetivo de compartilhar conhecimento com todas as escolas infantis locais, né? Trazer conhecimento de sustentabilidade, de reciclagem, de compostagem, de uso eficiente da energia, né? E aí, o que aconteceu é que, veio, obviamente, o que está acontecendo nesse momento no mundo, e a gente deixou de fazer isso, mas não deixou de fazer a troca com o terreno. Então, a gente cuidou do terreno, a gente tratou das pessoas que viviam nesse mesmo terreno com a gente, né? A gente tinha uma criança que não tinha escolarização, que era uma criança que tinha um pai que não tinha condições de dar curso para ele. Então, a gente assumiu a alfabetização dessa criança, né? E o João Pedro, em troca disso, ganhou uma companhia durante esse período, né? Então, é uma troca maravilhosa. Então, esse é o perfil de quem busca o movimento Tiny House, né? A Tiny House sobre rodas, né? Quem busca casa fixa é porque tem um terreno. Aí quer fazer agrofloresta, quer fazer a permacultura, quer viver em uma comunidade, quer ter um lote, né? Tem vários tipos. Não quer ocupar o lote todo com uma casa gigante, né? Quer ter o maior espaço possível para a produção de alimento, né? Exatamente, né? O principal da casa, né? Se você parar a pensar, quanto tempo, vamos pensar na vida anterior, quanto tempo a gente passava dentro da casa, né? A gente não passava muito tempo dentro de casa. Hoje a gente passa bastante tempo dentro de casa. Mesmo na pandemia, né? Aqui é o movimento Tiny House, na Tiny House. Com a pandemia e sem a pandemia, a gente não mudou nada. A gente continua vivendo igual. Porque nós já trabalhávamos no home office, né? Mas a gente trabalha boa parte do nosso dia fora de casa. Mesmo assim, a gente procura trabalhar nas mesas, a gente procura trabalhar, sei lá, sempre no ambiente externo da casa. Porque a casa é um ambiente sagrado. A gente evita o máximo possível de trabalhar dentro de casa por conta de... de a gente ter esse ambiente como um ambiente de relaxamento, né? A gente fala do subconsciente. A gente entra na casa e já sabendo que a gente vai ter um momento nosso. Um momento sagrado de descanso, um momento sagrado de convivência, de interação e de, obviamente, de cooperação de energias. Robson, o pessoal está com uma curiosidade aqui com relação à gestão hídrica da casa. Muito comum, tá? Aqui, a Tiny House, ele funciona com... a gente trabalha com sistema off-grid, né? Então, a gente trabalha com caixa d'água e sistema pressurizado por bomba, tá? Todo sistema, ele pode ser alimentado através de um, sei lá, por exemplo, a gente morava... No primeiro tempo que nós moramos, nós pegávamos águas de um açude, a gente filtrava essa água com um filtro... Filtro tradicional, naquele filtro de pedra, areia, papapá, sabe? A cavão ativo, passava em dois filtros desses, né? Tudo por gravidade, só usava uma bomba para alimentar a caixa d'água, a caixa d'água já fazia o papel dele transferindo a água para a nossa caixa. E aí, nós pressurizamos a nossa água. Beleza, aí tem o... Nós utilizamos sabão... Todos os produtos aqui em casa são naturais, né? O único produto industrial que a gente usa em casa é o... o sabão de coco. O sabão de coco, né? Então, a nossa água que sai daqui, ele sai uma água muito boa, né? Muito... Então, a gente passa por um filtro de gordura, né? Passa por um filtro de sólidos, bem rigoroso, e a gente joga água ou numa bacia de... num... 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 sei lá, uma bacia de vacutranspiração, ou a gente joga no... ou a gente joga no... árvores com... que precisam de muita... muita água, por exemplo, sei lá, bananeira, né? Tayobas, sei lá, a gente bota nas gramíneas, Tem muitas gramas que aceitam bastante essa água, só que na grama a gente faz um processo diferente. A gente faz um buraco no chão, bota umas pedrinhas, joga essa água, né? E cobre com bastante... é... elemento seco, né? A gente fala... a gente joga palha em cima, bastante palha. E a gente varia essa irrigação a cada... a cada, sei lá, tipo, um mês e meio, mais ou menos, mais ou menos uns 45 dias, tá? Pra não estressar muito o solo ali, com excesso de água e também em alimentos orgânicos. O que acontece quando a gente sai desses locais? O solo tá muito fértil, você vai cavar ele ali, tá cheio de minhoca, cheio de bichinho. É uma terra muito fértil, por quê? Não tem nada químico, não tem cloro, não tem nada que possa obstruir o desenvolvimento biodinâmico daquele local, né? Então, a gente tem esse cuidado. E o cocô e o xixi, né? Cocô e o xixi. O xixi é um biofertilizante, então a gente joga nas raízes de árvores maiores, né? As árvores adoram, né? Então, vocês sabem disso, então a gente faz a diluição e vai jogando nas árvores. E o cocô? O cocô, a gente tem uma privada seca, a Bel vai abrir lá o fundo lá, abre lá o fundo ali, a portinha, Bel. Olha o João Pedro ali no fundo, pra quem não conhece o João Pedro. Dá pra ver? Ah, olha ali, tá vendo o João Pedro? O João Pedro vai usar, acho que vai usar o banheiro. Não, não vai colocar o rosto dele. A privada seca. É que ele é uma privada seca, né? O que a privada seca faz? A privada seca, ele simplesmente separa os sólidos dos líquidos, né? Então, e ele inicia, ele já prepara a nossa fezes pra compostagem, ou seja, ele gera um composto. Então, nós alimentamos essa privada seca com elementos ricos em carbono, né? Então, pode ser pó de madeira, pode ser terra, pode ser restos de grama que você fez, você roçou o seu terreno. Então, a gente faz sempre umas misturinhas, a gente vai variando, pó de coco, a gente pega fibra de coco, vai aproveitar um monte de coisa, vai variando. A gente vai testar, aliás, a gente vai variando por quê? A gente quer testar todos, né? Pra poder dizer o que dá certo. É assim que é a vida no campo. A gente precisa testar pra dizer o que dá certo, o que dá errado, pra gente... E a gente... O que a gente gostou bastante? O pinos foi muito bom, né? Por exemplo, o eucalipto não foi legal. A gente percebeu que, por exemplo, pinos com terra foi maravilhoso, gramas, muito bom, muito bom mesmo. Terra com grama, maravilhoso, né? E quanto mais picado, melhor, tá? Qualquer tipo, restos de vegetais que já estão secos, palha, essas coisas, eles são sempre muito bons, né? Na compostagem de fezes humanas. Tem que deixar aerado. Então, a gente descobriu que a gente precisa fazer uma composteira interessante pra deixar aerado. Aí, ele composta muito mais rápido. Se a gente faz um negócio muito fechado, ele demora muito mais pra compostar. A gente vai testar agora a composteira de minhocas californianas pra fazer a compostagem de fezes humanas. Dizem que dá certo. A gente vai testar. Espero que elas aceitem, né? E, assim, é muito simples. É muito simples mesmo. E quando você não tem lugar pra jogar, ou seja, você, sei lá, não tem uma composteira, etc., a gente recomenda a incineração, tá? Se você não sabe fazer a compostagem pra gente, pra você não contaminar o local ou não contaminar o manancial, a gente recomenda você, às vezes você faz lá, você vai roçar um pouquinho a sua terra, vai fazer a limpeza de galhos, você tem excesso de galhos, né? Se teve um vento, você vai separando aqueles galhinhos, né? Usa um pouquinho pra fazer a sua agrofloresta, mas vai separando um pouquinho pra você fazer um pouquinho de fogueira. Então você faz uma fogueirinha ali pra... Ó, eu faço... Teve um momento que eu fiz incineração durante seis meses, eu fiz um fogo só, dois fogos, dois fogos foram suficientes pra três meses cada três meses de composto. Porque um composto, ele começa grande, mas ele vai diminuindo, vai compactando, né? Os micro-organismos vão decompondo tão forte. Ele vira uma terra preta, ele vira uma terra marrom. Muito parecido com o musa da minhoca, tá? Muito parecido mesmo. Muito parecido. Até o cheiro, muito parecido. É, ontem até na live a gente trouxe uma informação do professor Guilherme Castanha, que por ano, a quantidade de urina que uma pessoa produz, daria pra produzir 220 quilos de cereais. Então, é um recurso que a gente está jogando fora, sem falar das fezes, né? Um viu fertilizante maravilhoso, né? Sim. E o... Sobre a compostagem com minhocas, dá uma procurada depois no Google em verme-filtro, que você vai achar bastante coisa sobre essa fossa, digamos assim, de esgoto feita com minhocas. Muito bom. Eu vou... Verme-filtro, como é que é? Você falou? Isso. Verme-filtro. Verme-filtro. Anotei mesmo. Obrigado. E, muito bom. Muito bom, Dica. Então, estamos estudando várias possibilidades. A gente tem que lembrar que o movimento anal está começando agora no Brasil. Então, muitas dessas práticas que nós estamos tendo agora está sendo práticas de experiência. A gente vai errar, vai acertar alguns deles. E o nosso objetivo aqui é basicamente como um objetivo acadêmico. É gerar conhecimento. Gerar conhecimento prático e compartilhar através das nossas redes sociais. E, obviamente, a privada seca é um sonho nosso de ter uma privada seca brasileira dessa que comece a entrar nas cidades. Só que nas cidades a gente vai ter que pensar na questão do descarte. Esse ainda é um desafio nosso de como a gente poderia fazer um descarte dentro de uma cidade. A gente sabe que isso é para poucas pessoas. Porque precisa ter uma consciência ambiental. Porque, se vê, uma privada seca, por mais que ele tenha essa pegada ecológica muito boa, qualquer coisa que tenha pegada ecológica muito boa, nas mãos erradas pode virar uma arma. Pode virar uma destruição. Assim como construção de casas ecológicas, se você não faz de maneira correta, você está destruindo ao invés de construir uma coisa que um baixo impacto ambiental você está impactando. Então, tem que ser muito bem feito, muito consciente, tem que buscar conhecimento, tem que ser uma coisa muito bem planejada. Robson, a Martinelli está perguntando como que vocês se mantêm já que vocês vivem na estrada. A gente vive do Apoia-se, a gente vive também do AdSense e de treinamentos e consultoria que nós usamos para as pessoas que querem viver a vida que nós estamos vivendo. Hoje nós temos um programa de monitoria, fazemos consultoria também individual, a gente faz agendamento por hora e também a gente também auxilia também as pessoas que querem construir Terem House. Nós temos uma empresa chamada Tiny Houses Brasil, essa empresa agora veio para nós, para mim e para a Bel, nós transformamos ela em uma empresa colaborativa. Essa empresa também vai começar a gerar valor daqui para frente porque nós estamos fechando parcerias com empresas que têm interesse de construir Tiny Houses. Então, nós vamos entrar, levar conhecimento para essas empresas em trocas deles, usar a mão de obra deles para estimular o movimento Tiny House aqui no Brasil. Então, basicamente, a gente quer formar construtores aqui no Brasil e o nosso site vai ser um grande site de indicação de empresas, de formação de empresas e de pessoas. Ah, eu sou uma pessoa individual, quero construir Tiny Houses arquizanais. Claro, a gente quer ensinar você, nem que seja para você construir para você mesmo ou para os outros, não importa. É importante que o papel principal da Tiny House Brasil é o compartilhamento de conhecimento. nós estamos iniciando um novo ciclo, o primeiro ciclo que nós passamos recentemente, que nós fechamos no ano passado, foi o ciclo de desenvolvimento. A gente estava trazendo o movimento Tiny House para o Brasil. A gente queria ver como funcionava andar com a casa na rua, como as pessoas iam receber o movimento Tiny House. Era tudo muito experimental, a gente estava sentindo isso no Brasil. A gente percebeu que encaixa perfeitamente com a nossa cultura, encaixa perfeitamente com tudo que nós estamos precisando nesse momento. A gente sabe que a Tiny House ele simplifica demais, ele está muito alinhado com o estilo de vida que as pessoas estão vivendo hoje, que é uma vida muito dinâmica, a vida com home office, a vida com... E a gente precisa de uma casa que ele simplifica a nossa vida. Não só isso, que não ocupe muito excesso de espaço que possa ser compartilhado com outras pessoas ou com plantas, com alimentos, como o Nilson já também te disse. Perfeito, Robson. O pessoal está pedindo um tour aqui da Tiny House, mas tem no canal, né? Não vou te tirar... É, o tour no canal. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. A casa está... A gente recém mudou para cá, né? Então a casa está um pouquinho bagunçada, tá? Mas eu vou fazer um... Vou dar uma girada. Eu estou no computador, estou preso num monte de fio aqui, tá? Mas eu vou dar uma giradinha aqui rapidinho, ó. Lá em cima, como vocês podem ver ali, é o quarto do meu filho. Deixa eu acender as luzes. Tá? Não precisa acender não, pode ficar tranquilo. Então aqui a Bel está sentadinha aqui, nós recebemos um novo ventilador, nós vamos trocar aqui um... Esse ventilador aqui, né? Foi uma empresa que ligou para a gente aqui oferecendo para... Então aqui nós temos uma sala totalmente modular, se vocês querem saber os detalhes, como é que funciona o sofá, infelizmente eu não consigo mudar muito de posição aqui, gente, mas aqui, ó. Lá no fundo, nós temos o... Opa, achei que eu inclinar aqui. Lá no fundo nós temos o banheiro. É um banheiro bem grande para uma tiny house, tá? É um dos banheiros maiores de tiny house que a gente conhece, viu? É um banheiro de, só para vocês terem uma noção, de 2,30 por... 1,60. Maior que o meu banheiro aqui de casa. Eu tenho um banheiro dentro do meu banheiro, tenho máquina de lavar dentro do meu banheiro, né? Essa minha sala aqui ele vira um quarto de casal, vira um quarto de solteiro, duas... Um quarto que eu sou de hóspedes com duas camas de solteiro, né? Pode dormir até 3 pessoas aqui na minha sala, 3 ou 4 pessoas, né? Dependendo da família. Se for minha família, dorme 4, 5, 6, né? Porque todo mundo dorme junto, né? Coisa de família, assim, né? Vai em casa, cabe todo... Tem colchão? Ah, se não tem, a gente dá um jeito. E aqui em cima, exatamente aqui em cima, nós temos nosso quarto, nós temos um loft aqui em cima, né? Então, desse lado aqui, você provavelmente viu essa escada, essa escada dá acesso ao nosso loft. E nesse cantinho aqui, você vai ver uma rede, é onde eu coloco o meu pé ali, né? Porque eu tenho um estúdiozinho, era para ser um estúdio de música ali, né? Nesse momento, eu estou usando como home office, por conta da situação atual. Eu e a Bel, a gente trabalhava em centros culturais, né? Padarias, né? Ou, às vezes, a gente trabalhava em co-workings, né? Para conhecer pessoas, né? E aí, a gente percebeu que a gente precisava de um home office. Então, a gente pegou estúdios e entrou em uma home office, foi tranquilo, vocês vão conhecer também no nosso canal, no TN House Tour. E eu trabalho lá em cima, e às vezes a Bel, e aqui embaixo, exatamente onde estou aqui, eu estou... Nesse cantinho aqui, eu tenho uma mesa de jantar, que cabe até oito pessoas, é uma mesa de 70 centímetros por 1,40, tá? Parece pequena, mas é grande. E eu tenho uma mesa aqui que fica escondida nesse buraco aqui, ó. Então, é uma casa extremamente inteligente, né? Então, tu tem muita... Tem muito... Você sempre vai descobrindo coisas. Tá vendo aquela escada aqui no fundo? É uma escada... Ele fica invisível, praticamente, dentro do armário, né? Ó, ele some. Ele vira tipo um... Como se fosse um desenho decorativo dentro da casa. Né? Então, aí dá acesso às portas, entendeu? Gavetas dentro da escada aqui, ó. É uma casa que... Ele tem multifunção. Inclusive, aquela escada é uma mesa de estudo para as crianças. As crianças sentam ali. É uma mesa Montessori, né? Que a gente chama, né? É uma escada, uma mesinha Montessori, é uma escadinha para pegar os alimentos que estão aqui em cima. Né? A gente tem um... Um catwalk, que é muito comum nas tiny houses. As pessoas não sabem para que serve isso. Serve para o gatinho passar para o outro lado, para o outro, né? Que esse é o catwalk, é o famoso caminho do gato. Né? Mas aqui em casa a gente utiliza para guardar os mantimentos, né? Porque a gente evita o máximo possível de sair para ir para o mercado por conta da situação que a gente está vivendo atualmente. Então, a gente precisou ter uma dispensinha e tomar dispensinha aqui em cima. Né? E a gente, como a gente vive bastante de alimentos orgânicos e cereais, a gente tem uma alimentação muito baseada nos vegetais, então a gente não precisa muito de sair para o mercado para comprar. A única coisa que a gente compra no mercado, o pessoal acha estranho, porque a gente está no interior, às vezes a gente não... Precisa de um bicarbonato de sódio, por exemplo. A gente vai no mercado lá, aproveita e vai comprar algumas coisas. É muito estranho o meu carrinho de compra, né? A pessoa fala assim, cara, esse carrinho é muito... Parece que você vai produzir uma bomba. Tem bicarbonato de sódio, praticamente. Tem garrafas de vinagre, de álcool, né? Que a gente usa bastante para produzir produtos de limpezas naturais aqui em casa. Eu estou aprendendo agora a fazer vinagre de maçã. Foi você que me indicou para aprender, viu, Nilson? Acho que foi você que me falou. Estou aprendendo, estou estudando agora para fazer vinagre de maçã em casa. Estou seguindo até um canal muito interessante, pensando ao contrário, que está ensinando muitas coisas interessantes para a gente aqui. E aí a gente... Para a gente evitar de comprar vinagres também, né? Porque quando a gente compra vinagre, a gente está comprando também... A gente não compra só vinagre, a gente compra a embalagem também, né? Infelizmente, né? E então a gente evita o máximo possível de ir no mercado. A gente vai em lojas a granel e tantas coisas que... É assim que é a vida do Tiny Living. É muito interessante, gente. É tão libertador que vocês vão com o tempo se apaixonar, aderir. Espero que seja isso ou numa ecovila ou seja numa Tiny House sobre rodas. É muito bom. Recomendo. Rob, se o pessoal está com uma curiosidade, como que você transporta? Se você precisa de um 4x4, você dá para contratar um carreto? Você pode contratar um carreto, tá? Que é um frete, né? Então você vai contratar uma empresa que tenha caminhão. Tá? Eu recomendo que seja caminhão, não caminhonete. Tá? Porque o caminhão, ele tem um peso mais equivalente com a Tiny House. Tá? E precisa ser profissionais com experiência e carteira E. Tá? A Tiny House, ele tem um peso superior à trailer, né? Porque é uma casa. Cada parede aqui tem 15 centímetros, né? Então de estrutura e isolamento. Então é uma frente pesada, né? Então a gente está falando de casas que pesam entre 4 toneladas e meia a 9 toneladas, né? A minha pesa 7 toneladas. A Toca Turquesa, que é uma casa que nós construímos para o casal Gustavo e Gabi, pela Tiny House Brasil, pesa, tipo, 6 toneladas. Entendeu? Então, qualquer caminhão camarote pode puxar? Não, não é qualquer camarote que pode puxar. Quem compra Tiny House não compra camarote para puxar. 99% dos moradores de Tiny House não tem um veículo para puxar a sua Tiny House. Eles sempre contratam, porque quando você compra uma Tiny House você está comprando uma casa, não está comprando uma casa para viajar. Se o objetivo é comprar uma casa para viajar o tempo todo, o ideal é comprar um trailer ou um motorhome, né? São feitos para isso. Tem aerodinâmica, são leves, etc. Mas se você quer ter uma casa para viajar a cada 3 meses, 6 meses, ou um ano, ou a cada 2 anos, a cada 3 anos, não tem melhor que a Tiny House, porque é uma casa. Se você está dentro dela, você está dentro de uma casa. Você não está dentro de um trailer, então você não passa frio, você não está com calor. A gente passou um inverno, a gente quer ir para o sul, para testar o menos 6 aqui do Brasil, né? Mas a gente pegou um inverno de 6 graus, 6 graus, bem forte aqui no interior, eu estava vestido mais ou menos assim como eu estou aqui, mais ou menos assim, dentro de casa. Estava com um short daqueles de malhar, sabe aquele shortinho curtinho assim, de praticar esporte? Está muito quente aqui onde eu moro hoje, tá gente? Estou todo suado aqui, reparem não. Está muito quente, mas aqui está 38 graus, muito quente mesmo. E a gente evita o máximo de usar ar-condicionado por conta de questão também de uso de energia. Vamos usar o... Deixa o Natura exonar. Vamos respirar o ar natural, né? Então, basicamente é isso. Então, as pessoas não compram o contrato com a rede. Entendi. Quem são as pessoas que compram o veículo? Só para vocês saberem, são as pessoas que são divulgadores, como eu e a Bel, somos divulgadores, a gente promove o movimento no Brasil, então a gente quer levar a casa para os brasileiros conhecerem, para todas as pessoas possam visitar, conhecer pessoalmente. a gente dividir essa cultura de forma mais pessoal possível, tá? Significa que a Tiny House não possa viajar o mundo inteiro? Pode viajar, mas ela não é eficiente. Ela não foi feita, ela não é programadora. O fato de ela pesar muito, ela vai exigir que você puxe um caminhão a diesel e aí começa a poluir e não é legal, né? Sim. Dá para fazer o biodiesel também com óleo de batata frita, né? Meu sonho, meu sonho. Eu falei para a Bel, a primeira coisa que eu quero, depois assim de fazer, eu estou fazendo uma casa no caminhão também, que é uma casa auxiliar, para quando a gente alugar, a gente quer fazer a experiência aqui na nossa Tiny House, no Airbnb, para as pessoas aqui no Brasil, então a gente precisa de uma casa auxiliar ou alugar a casinha em cima do caminhão para as pessoas que querem conviver com a gente aqui no dia a dia, né? Fazer uma experiência próxima aqui, né? Obviamente, a gente pensando em todo o controle aí de segurança na questão da transmissão do vírus, né? Mas vamos lá. Depois desse projeto, eu queria desenvolver, eu queria ver se é possível converter o meu caminhão para biodiesel, eu queria ver se existe isso de fato, cara. É possível, é possível. Eu estou muito aberto de pegar meu caminhão e transformar, cara. Estou muito aberto mesmo e botar em prática e mostrar que ele é potente carregando a minha casa. Sim, você consegue... Bom, tem duas formas, né? Uma forma é você misturar direto no próprio tanque. Outra forma é você colocar um tanque auxiliar que teoricamente é contra a lei, mas dificilmente vão pegar também só numa vistoria muito... Uma vistoria que o cara vai ficar procurando detalhe, né? E aí você trabalha com um tanque só com óleo de batata frita e o maquinário para você fazer a filtragem do óleo, fazer a decantação e tudo mais, você também consegue levar no caminhão. Então você pode chegar numa cidade, recolher o óleo de batata frita, o óleo de peixe que o pessoal usa em restaurante. Pode ser de qualquer fritura ou precisa ser desses elementos só. Qualquer fritura. Qualquer fritura. Óleo velho de fritura. Óleo velho de fritura que os restaurantes... Vai no... Vai no... Consegue pegar todos os óleos e transformar em biodiesel. Pô, interessante. É, hoje em dia os restaurantes são obrigados a ter um documento que é um manifesto de resíduo. Então provavelmente você vai ter que tirar alguma licença para você poder dar para o restaurante um manifesto de resíduo falando, não, eu, Robson, recolhi esse óleo e eu vou dar um fim para ele que não vai ser água, né? Porque um litro de óleo consegue contaminar um milhão de litros de água, né? Quando o pessoal descarta... E o resíduo de combustão provavelmente ele é muito menos pior que a poluição, obviamente, dessa poluição que você acabou de dizer da água, né? Sim. Não, e o óleo de batata frita quando ele é queimado ele não tem um monte de metal pesado que o diesel comum tem, né? Então a fumaça também é menos poluente. Sensacional. Sensacional. Então, essa é a minha terceira meta. Vocês vão ver, cara. Vocês vão ver. Eu vou rodar com a minha casinha com óleo de fritura aí. Vamos ver se dá certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Ele sabe lançar o primeiro posto de gasolina disso, né? Já me sou? O posto de gasolina não. O posto de biodiesel. Ó, o Luciano tá perguntando quantos metros tem a casa. Tá, ele perguntou metros cúbicos, né? Mas vamos perguntar vou entender que é metros quadrados. Minha casa tem 17 metros quadrados de piso inferior mais 10 de contando com os lofts. Então nós estamos falando de uma casa de 27 metros quadrados. Não parece. Não parece mas tem 27 metros quadrados. As tiny houses em média elas têm 15 metros quadrados. Em média. tem pessoas que moram em 9 metros quadrados. Só pra você saber. Tem pessoas que vivem em 8 metros quadrados. Menos do que isso é loucura. Eu acho. Não, não. Eu acho que tem que ter um certo conforto, né? Precisa ter um espaço pras coisas. Não pras coisas em si mas pra você desenvolver a função mínima de uma casa. Então começa já a ter banheiro misturado com cozinha que é uma coisa que não é muito legal ainda. Por mais que você tenha banheiro seco que é altamente seguro né? Se você fizer o manejo corretamente mas que nem assim ó isso é uma coisa interessante, né? Esse banheiro do lado da cozinha só é possível com banheiro seco. Senão minha cozinha tinha que ser onde está minha sala aqui. Por quê? A privada comum ele tem um fluxo de água muito forte que gera fluxo de ar que espalha bactérias mesmo com a tampa fechada. Então é extremamente perigoso você ter a cozinha do lado do banheiro. Por esse motivo que as tiny houses eu vejo muitas pessoas aqui no Brasil comentando eu tá louco ter uma cozinha do lado do banheiro né? Porque as pessoas não sabem que tem um banheiro seco e que o banheiro seco desempenha esse papel. E o banheiro seco normalmente ele tem exaustão forçada constante. O que que significa isso? Ele força a circulação de ar dentro do composto. Até pra controlar a umidade né? E transformar criar um ambiente muito gostoso pras bactérias do bem né? A bactéria do bem vai falar putz cara muito obrigado agora eu vou ativar aqui vou me proliferar aqui com meus amigos aqui pra combater os patogênicos né? Então isso aqui ajuda bastante no desenvolvimento de casas minúsculas né? Como as casas de tiny houses de 9 metros. Mas existem tiny houses sobre rodas de até eu já vi até 35 metros quadrados tá? Gigante né? Maior do que isso eu acho loucura. É porque fica muito pesado né? É melhor fazer casa fixa. Sim. Ou ir pro trailer né? Pegar um ônibus sei lá um marcopolo desses antigos e transforma ele num trailer né? Exatamente é muito comum as pessoas pegarem o ônibus e transformarem em tiny houses né? tá muito comum falar o truck home né? O bus home então o usa uma técnica de construção seca pra transformar a casa que é um ambiente o ônibus que é um ambiente extremamente mecânico sintético que é feito pra transportar pessoas transforma num ambiente totalmente confortável com conforto térmico conforto acústico né? isso é uma das coisas que a tiny house ele ele o pilar de conforto da tiny house que a gente falou lá no comecinho ele é um pilar extremamente importante né? É por esse motivo que as tiny houses mesmo morando no calor em áreas tropicais elas tem isolamento minha casa tem isolamento né? Porque primeiro você pode morar num lugar extremamente frio pode morar em qualquer lugar que você vai ter conforto térmico né? Se você precisa usar por exemplo ar-condicionado em qualquer momento vai ter eficiência energética então você economiza bastante principalmente com sistemas inverter no ar-condicionado e mesmo com circulação de ar forçada ou sem usar o ar-condicionado só com ventiladores exaustores e esfufladores né? Ou janelas mesmo usando a própria força do vento com ventilação cruzada o sistema de casas com isolamento térmico ele é muito bem muito bom cara muito bom mesmo eu nunca tinha morado numa casa com isolamento térmico né? Sempre morei em casa de alvenaria né? Aí eu conheci casas de bioconstrução lá na na Clareando em São Paulo né? Com com Edson Hiroshi e e com esqueci o nome do rapaz que dá curso de bioconstrução lá esqueci o nome dele e não é outro rapaz mas eu vou lembrar o nome dele vou falar o nome daqui a pouco se eu não lembrar peço perdão mas tem um bioconstrução muito bom e aí qual que foi o grande X lá? Eu conhecia a eu não conheci eu nunca tinha prestado atenção na questão da construção térmica e da resistência térmica né? Que é uma coisa que a bioconstrução tem bastante resistência térmica e quando eu conheci as casas de madeira que tem camadas né? E conheci a a casa que foi essas as casas de construção que fazem as tiny houses que tem cinco camadas de parede seis camadas de parede foi uma revolução na minha vida porque eu percebi que é uma coisa que todo mundo deveria ter é um conhecimento que todo brasileiro deveria ter porque é muito simples com pinos um pouquinho de conhecimento de sabe de física você tem uma casa que é confortável é segura e que te faça tipo gastar o quente de energia possível mínimo de energia elétrica né? não precisa gastar energia elétrica não uma casa é praticamente eu tô com a luz acesa aqui porque a Bela acho que acendeu aqui pra eu quero fazer um tiny house tour mas não precisa olha aqui eu tô com a casa aqui são agora praticamente seis e meia quase seis e meia o sol tá quase se pondo aqui o sol já tá vermelho lá no no horizonte eu tô com a casa aqui clara totalmente clara arejada tá gostoso né? quando tá frio eu falei pra você eu tava com roupa de calor né? eu não preciso ligar o aquecedor basta fazer um bolo basta fazer um bolo aqui ó esse forno é suficiente pra aquecer toda a casa sim e o fato de ser isolado ele mantém o calor por mais tempo né? e olha que interessante vocês estão desenvolvendo casas com loft já né? não estão desenvolveram? quando a gente dorme no inverno o calor sobe não sobe? se o teto é isolado se o teto é isolado o calor fica lá no alto então ou seja o seu quarto fica sempre quentinho no inverno então você não precisa ficar com o aquecedor ou com ligado a noite toda basicamente só no início da noite pra ele aquecer o ambiente superior e só o corpo humano com o cobertor ali já mantém o calor a noite toda é muito interessante aqui em casa é assim porque os quartos são no andar de cima e a gente tem o teto verde que tem uma camada ali sei lá de uns 10 centímetros de terra e mais a camada de vegetação a gente o nosso recorde aqui foi o seguinte sem aquecedor só com o sol aquecimento solar passivo né? clarabóia sol 8 graus do lado de fora 22 graus dentro do quarto é exatamente isso mesmo exatamente isso é um conforto muito bom aliás tá muito bom pra bioconstrução tá excelente foi muito bem feito nessa casa parabéns é como esse tijolinho ele tem ar ele tem aqueles furos então o ar é um isolante térmico bom e eu também vedei a janela como você falou que é uma coisa que o pessoal aqui no Brasil não costuma fazer e vedei com é com macarrãozinho assim de plástico nada muito rebuscado e funciona super bem a estanquidade da janela ele é até mais importante do que o vidro duplo o vidro duplo ele é muito vai marginal não é a grande diferença de transmissão de calor agora sim o cachilho a moldura da janela ele transmite bastante você usa por exemplo janela de alumínio quando tá frio lá fora você tá congelando sua casa dentro de casa você tá no sistema isolado tem um efeito freezer tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente desenvolve as casas no Brasil é uma das coisas que eu falo muito na minha mentoria na consultoria as pessoas esquecem de isolar o piso é muito comum a gente fazer a casa direto no contrapiso a gente não eleva o piso do chão ou não faz uma camada de ar ou uma camada de isolamento no chão o que acontece quando tá muito frio lá fora tá congelando tá polar o chão vai congelar se a casa é isolada o que acontece ele vai manter o frio dentro de casa a área de a área de transmissão de frio é muito maior que o nosso corpo humano né e às vezes até maior que o aquecedor que a gente tem em casa então não vence nunca aquecer a casa e a casa vira um freezer que acontece às vezes a casa fica mais fria até que o ambiente externo pode acontecer esse efeito a gente já teve tiny house que a gente conheceu que tinha esse problema inclusive aqui no Brasil teve uma tiny house que a gente conheceu também que teve esse problema no Rio Grande do Sul olha que interessante eu nunca imaginei que o assim a gente é que a gente nunca imaginou o quanto isso é importante depois que a gente sabe a gente sabe que é importante né mas é que a gente não não tem noção a gente acaba descobrindo os problemas quando acaba descobrindo as soluções dando valor para as soluções né quando a gente vê um problema acontecendo né por isso que eu quando eu trouxe os protocolos para o Brasil de construção eu perguntei dos protocolos o porquê de cada coisa eu perguntei o porquê de cada coisa porque a gente sabe né que a gente tem a vontade de não seguir a regra né né então a gente precisa entender o porquê de cada coisa até porque para a gente fazer com com o mais capricho possível cada protocolo que a gente aprende lá o protocolo nada mais nada menos são conhecimentos de pessoas que erraram de pessoas que aprenderam a gente acabou de falar aqui que eu estou testando vários tipos de compostagem de empresas humanas estou testando aqui estou aprendendo fabricar aqui vinagre para não comprar lixo porque estou aprendendo essas coisas né então são protocolos que eu estou gerando aqui na minha casa que são protocolos que eu aprendi com erros eu vou aprender com erros né assim como desenvolvimento de sabão assim como a não filtragem dos sólidos quando eu ia para a minha água cinza né ou não colocar caixa de gordura né agora eu coloco caixa de gordura o que eu faço com aquela gordura faz sabão o que eu faço com os sólidos que ficam ali no meu filtro de sólidos ali que passa aquele arrozinho feijãozinho papapá eu dou para as minhocas as minhocas comem entendeu as vezes cai um pouquinho no chão até as galinhas comem entendeu as formigas comem então assim tudo tem que estar dentro do ciclo cara tudo a gente tem que estar cada vez mais pensando no ciclo da natureza a gente tem que estar dentro desse ciclo né infelizmente 90 e sei lá quantos por cento não estão dentro do ciclo da natureza nós estamos só na exploração e não estamos contribuindo devolvendo né não estamos conectados a ela né então não é à toa que movimento de permacultura de agroflorestas movimentos de tiny house estão crescendo no mundo com essa reflexão que nós somos do mundo porque faz com que a gente enxergue que é possível sim se integrar na natureza sem ter aquela vida que o pessoal imagina que é o homem das cavernas ah pra ter uma vida sustentável vai lá no meio da caverna vai fazer comida com graveto de pau meu não era assim não precisa tem biogás tem vaquinha hoje tem vaquinha de biogás totalmente pronto pra receber compostos humanos pra produzir biogás pra cozinhar produz composto orgânico produz maravilhoso tudo muito tecnologia tem é caro é que a gente tá querendo agora investir em energia solar na nossa casa energia solar ele é um passo extremamente importante pra nós aqui dentro da nossa tiny house por quê? porque ele vai dar um nível de liberdade que jamais alcançamos imaginaríamos alcançar a liberdade geográfica a liberdade energética e a água a água tem em todo canto do planeta né a água tem em todo canto basta você saber filtrar e usar com consciência e a água a gente já usa com tanta consciência ô Nilson quando éramos éramos três agora somos quatro né agora a gente usa bastante água a gente precisa até mensurar quanto a gente tá usando já mas quando éramos três a gente usa a fralda de pano a gente usa a fralda de pano a gente precisa lavar as fraldas né então quando éramos três a gente gastava em média cem litros por dia é muito baixo em relação 150 por pessoa 150 por pessoa 100 litros por dia a gente tá gastando 33 litros por pessoa e olha que a gente tá com vida normal se a gente fizesse a vida bem se a gente fosse assim ó liga o chuveiro desliga o chuveiro cara a gente ia gastar menos do que isso com a criança imagino que a gente esteja gastando por volta de uns 200 litros tá uns 200 250 litros porque a gente tá usando muita máquina de lavar roupa né mesmo sendo uma máquina econômica e também as crianças estão querendo usar banheiro a gente vai tomar banho vai dar banho nas crianças é muito mais fácil colocar duas crianças na banheira e dar banho todo mundo junto água comunitária pá o que então acaba gastando um pouquinho mais acaba gastando um pouquinho mais água a gente quer economizar acaba gastando um pouquinho mais porque fica brincando né você fez alguma coisa de captação de água de chuva a área também não sei se infelizmente a área é muito pouca viu de telhado de uma área de 17 metros quadrados de área sim é muito pouco é muito pouco a capita é muito pouco mas sim eu tenho uma caixa lá fora é uma caixa de mil litros tá que eu vou montar assim mesmo assim vou montar no meu telhado a captura mas eu vou conectar também sistemas auxiliares por exemplo todo lugar que a gente estaciona sempre tem telhado de casa né e a gente quer compartilhar essas caixas então a gente se a pessoa tiver uma caixa já de captura de água a gente vai se conectar eu quero fazer tudo com sistema de engate rápido pra facilitar esse manejo mais prático possível tudo tem que ser muito prático no material né lembra do pilar que eu falei lá no começo prático funcional confortável tem que ser sustentável né então o prático ele é extremamente importante né porque a vida é muito dinâmica pra quem mora numa tiny house as crianças acabaram de resgatar uns filhotes de gato as crianças acabaram de resgatar filhotes de gato alguém deve ter abandonado aqui no meio do mato agora vamos cuidar dos gatinhos então a gente precisa ter a gente tem que ser muito adaptável pra várias situações então a nossa casa é preparada pra não ter água encanada é preparada pra ter água encanada é preparada pra aproveitamento de água escassez de água né então nós temos depósito de 300 litros aqui e mais mil litros lá é possível construir uma tiny house de tijolo ecológico? claro que sim é possível ser casa de tiny house de qualquer coisa fala um pouquinho aí Nilson você tá desenvolvendo casas de tijolos e mistos não tá? é a gente tá fazendo um projeto aqui que a gente tá construindo quatro tiny houses com técnicas diferentes até pra climas diferentes também pra realidades diferentes né então casas pra quem tá com pressa e quer ter um impacto ecológico menor casa pra quem não tem pressa e quer ter um impacto quase que zero né então a gente tá nessa nessa batalha aí quem quiser ver esse dia a dia é só acompanhar o nosso instagram lá arroba instituto pendorama que nos stories a gente sempre tá postando eu queria aproveitar o Robson eu sei que o canal de vocês de bambu né só um pouquinho antes de você falar isso aí de bambu também atrás de você tem um bambuzinho aí essa é uma outra casa que eu quero uma outra tiny house que eu falei pra você que quero construir vou construir também de bambu sim nesse projeto atual que a gente tá agora nenhuma das quatro casas vai ser de bambu não todas são de terra tá? terra e madeira o bambu a gente tá deixando pra um outro projeto porque o bambu é um material muito versátil e que merece a dedicação de um curso exclusivo pra ele até porque a gente quer trazer um professor que é da Alemanha que é um dos mestres aí em bambu que construiu a Green School né e aí por conta da pandemia dificultou um pouco então a gente preferiu esperar a pandemia passar pra trazer esse professor e tá gravando esse curso aí a parte um curso só de construção com bambu mas tem eu vou te falar que a maior parte das construções de bambu que você vê na internet são os bangalôs né principalmente balineses e tailandeses né que são tiny houses são casinhas de 3x3 3x4 no máximo né Robson então eu quero fazer uma entrevista eu tenho o canal de vocês aqui no Youtube qual que é o Instagram de vocês? arroba a vida com pés descalços tá a vida com pés descalços tá você se dira mesmo não é a mesma coisa do Facebook e também do Instagram então a vida com pés descalços tá assim né arroba a vida com pés descalços muito bom isso mesmo é um show de bola a galera todos bem vindos tem arroba tiny houses Brasil que é a empresa colaborativa se você quer comprar uma tiny house ou quer aprender a construir por conta própria através dele vocês vão fazer tá e se você quer participar do projeto como voluntário colaborativo pra ajudar pessoas a gente tá falando do arroba colibri projeto colibri no arroba também é pode procurar como projeto colibri que vai aparecer no Instagram pode escrever projeto colibri só pra ter certeza aí projeto colibri então pode procurar projeto colibri vai aparecer lá um simbolozinho verde com um beija-flor que é o famoso colibri maravilha Robson queria te agradecer demais aí o o seu tempo todas as informações que você trouxe aí pros nossos seguidores e é o convite já tá feito né desde lá acho que tem uns três anos que a gente tá se falando a gente quer fazer sobre roda com o bambu né como a gente falou tudo acontece na hora certa né vai acontecer a gente vai a gente tá aprendendo com essas viagens agora é a gente quer pegar experiência quer compartilhar essa experiência e com certeza a Nova Fiburgo aí a sua ecovila o Instituto Pindorama tá no nosso ciclo aí pra gente pra gente passar e a gente vai passar pelo menos aí de três a seis meses aí com vocês até porque a gente quer passar um ciclo organizado com vocês quando você vier pra cá você vai ter que guardar bem suas coisas porque tem seis quilômetros de estrada de chão que vai sacolhejar um cadinho essa casa aí já botou a estrada de chão? já já e já entrei na casa pra filmar pra ver o que acontece com a casa eu precisava fazer isso Nelson eu precisava alguém ia perguntar isso tá então aguenta a gente ia subir o barranco barranco aqueles com sabe quando tem aquela 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 lombadinha pra desviar água pra pra assorear então então passei em vários desse aí tipo fazia torção de em Z em vários tipos de torção cara e assim foi legal a casa é tão robusta tão robusta que chega chega a ser incrível cara o que acontece quando você passa em o teu eixo foi bem planejado pra isso e a casa também ela consegue torcer ela trabalha aliás o nosso eixo o nosso sistema de suspensão e eixo aqui do Brasil ele é primitivo pras tecnologias que existem hoje mas ele é muito evoluído com as tecnologias que existem na Europa e nos Estados Unidos de eixos pra esse tipo de padrão de casas é interessantíssimo o brasileiro aqui é muito bom nisso eu andei vendo os eixos americanos pra trailer tem um tal de eixo que o pessoal usa muito pra trailer que tem uma roda só que tem um eixo só parece que tem freio a disco e ele tem esse sistema pra aguentar essas torções mas é um eixo pra trailer é outra coisa pra carga de uma tonelada e meia pra coisas bem mais leves isso cortou um pouquinho mas eu entendi o que você falou mas assim mesmo sendo uma tecnologia porque eu falei uma tecnologia antiga dá pra perceber que o sistema brasileiro de suspensão ele é muito bom tá muito bom mesmo porque a gente pegou uma roda pra baixo o eixo cruzado assim sabe de situações em que uma uma roda tava num lado esquerdo tava levantada e a roda a outra o outro eixo ou seja os eixos que andam paralelos assim eles fizeram isso aqui então praticamente passou no teste inclusive a mobília né a minha preocupação mais era a questão da mobília a rachadura na parede essas coisas né se você faz um bom contraventamento segue os protocolos tudo fica extremamente seguro muito seguro mesmo inclusive a alvenaria do banheiro né inclusive a alvenaria do banheiro que era a minha maior preocupação legal então é passou no teste vai começar a chover tá cortando a internet provavelmente beleza Robson vou 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 te liberar aqui também que você também tem sua sua rotina familiar aí também eu vou cortar a câmera aqui só pra ver tá não vou só pra ver se eu consigo sincronizar tá eu vou de qualquer forma já vou te liberar já tá bom quero agradecer a sua participação mas a galera que tá assistindo não sai ainda não que ainda tem alguns recados aqui pra dar Robson obrigadão então pela tua participação muito obrigado meu querido obrigado a todos que me acompanharam obrigado pelo carinho e sejam todos bem vindos valeu muito legal né gente toda essa energia aí dessa vida super alternativa aí que o Robson e a Bel estão levando espero que vocês sigam eles né pra gente acompanhar eu já sigo eles aí eu acho que uns três anos mais ou menos então vamos continuar pessoal a última atividade agora do festival da sustentabilidade vai começar daqui a pouquinho que é um showzinho de reggae vai tá rolando aqui no canal tá quero agradecer de antemão aí a participação de todo mundo que seguiu as atividades do festival todos os vídeos ficaram gravados então você pode entrar aqui no canal festival da sustentabilidade no youtube e você pode compartilhar hoje a gente teve oficina de produtos de limpeza naturais oficina de compostagem substrato pra muda então dá uma olhadinha aqui no canal porque teve muita coisa legal que vai ficar gravado aqui pra vocês depois poderem compartilhar tá bom galera então a gente tem um recadinho aqui da Bela Gil e aí a gente continua com a próxima a nossa próxima atividade quanta coisa a gente pôde aprender com a palestra do Robson né gente o tema das casas ecológicas será cada vez mais recorrente no nosso cotidiano eu amei esse estilo de vida mais simples que a sua família está vivendo muito obrigada pela sua participação no festival da sustentabilidade Robson e aí E aí